Prossigo para o alvo. Um dos truques mais antigos do diabo para desencorajar os cristãos é fazê-los olhar para trás, para o que um dia foram. É de fato o inimigo da nossa alma que nos faz esquecer que nunca chegaremos ao fim do amor de Deus. Ninguém irá progredir com Deus até que os seus olhos se ergam para a fidelidade do Senhor e deixe de contemplar a si mesmo. Nossas instruções no Novo Testamento convergem para a necessidade de olhar adiante, em fé, e não gastar nosso tempo olhando para trás ou apenas olhando para o nosso interior. Irmãos, o nosso Senhor é mais do que capaz de tomar conta de nosso passado. Ele perdoa instantaneamente e completamente o seu sangue nos faz dignos. A bondade de Deus é infinitamente mais maravilhosa do que jamais poderemos compreender. Se a essência da questão está em você e você é nascido de novo, Deus está preparado para lidar com você exatamente no ponto em que você estiver. Música 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 Amém.